Nós estamos ali no estúdio hoje conosco a querida L.I. Paris, uma das jovens revelações da Ilha de São Sente, com seu sucesso e seu talento inconfundível. A boca está lá na casa. Você gostou das músicas ali, direto, direto, direto? Então começa assim... O que você quer falar com essas músicas? Bom, inicialmente... Como está a dizer? Inicialmente, quando eu fazia música, nunca pensava na questão da homossexualidade. Eu queria abranger tudo o que estava à volta de mim, da minha vida. E pelo fato de não ser uma pessoa, sempre tentava ao máximo ser-me. Me tocava de ser-me, criava-me um problema no meio social. Então, a gente sofre que isso precisa mudar muito de pontinha. E nunca creio que isso aconteça com a pessoa. Então tinha que fazer uma música. E eu tenho certeza que não é só a mim. É crescer tão aberto, é crescer tão espontâneo, é crescer tão... Ele todo dia e toda hora. Então, tem que pôr isso no papel. Alguém tem que se identificá-lo. Tem que ouvir isso também. Como é que vai entrar na música? Bom, nunca te consegui dizer... Assim, por mim... Tem dois fases. Tem aquele que comecei a cantar. Como que eu te consegui lembrar. E tem aquele que bate em entrar no mercado. Comecei a cantar desde sempre. Nem a mente consegui dizer quando é que comecei a cantar. Porque lá na frente da minha porta tinha uma chapa preta. Lá era em um palco. E que gente que está passando na frente da minha porta era em um público. Que era na estrada. E é bem perigoso. Enfim, tenho os figurinos. Estou lá começando a ser a minha primeira palco. Depois disso, comecei a fazer umas músicas a mão de amigo. São as participação. Assim, o pessoal ali está a fazer rap. Embora eu gostasse do rap, mas eu senti que o rap não era totalmente na praia. Tinha que fazer uma coisa para mim. Então, como é que o estúdio é começar a ficar mais fácil? Ele vai gravar a minha primeira música. E sempre tive apoio para o pessoal de pub. Que estava ao meu redor até. Então, graças a Deus... Oh Deus, muito obrigada. Sempre eles dão. E Naná. Foi uma pessoa incrível. Então, para fazer coisas. E a primeira música que o pessoal começou a gostar. Lá do barulamento. Então, aquela atitude com uma estranha música. Pessoas começaram a gostar. E antes não tinha também hip-hop. Então, depois da Lá do barulamento, começaram a fazer música. A minha prima que foi só... Só subiu para a ribarão. Só up, up, up. E quem é que foi a referência na música? Bom... Ou quem é que é? Uma referência. Muito gostar do show de Michael Jackson. Me apaixonou de Michael Jackson. Até porque... Hoje tudo ano de chorar. Muito gostar do show de Beyoncé também. Não quero dizer que... Não quero dizer que... Isto tem coisas... Algumas coisas muito a identificar. Mas não coisas com muita espéria. Não é? Muito gostar do show de Beyoncé. Mas... E Lina Cá Verde. Muito gostar de Cesárea. Por fato de ser história. Para ser Amgir. Agora ainda mais a expressão. Ainda mais Amgir de São José. E dentro desse ponto... Qual que foi o momento... Qual que foi o momento... Mais especial e bonito na Bocareira? Bom... Muita... Muita acreditar... Que foi com um... Com um... Um sebi na palga da... Da Bahia das Gatas. Com um sebi na palga da Bahia das Gatas. Acabou de pintar música naquele ano. E... Um gato a te verar. Foi... Acho que foi... Qual que foi o momento... Mais bonito de Bocareira? Um tocha. Sim. Como te lembra a grinha? Sim. Porque tantas coisas assim... Como... Tu guardar teu carinho. Tanta dúvida. Depois na balança. Normalmente... Tudo onde tem coisas boas... Tem coisas maus. E que foi o momento... Mais difícil de ir... Ali em Paris. Acho que foi... Encarar outra vez... Minha carreira solo. Acho que foi isso. Porque... Acho que... Foi também... O que tinha ponto alto. Então... Quando as pessoas... Estão habituadas com coisas... Traz aquela ideia... Já é mais difícil. Então... Tinha aquele medo de pessoas... Que gostam de mim... Outra vez... Desmissou. E... Associa-me à minha mãe-prima. E... Queria trazer aquela coisa de cabeça. Mas... Acabou de ser que... Abraçá-me outra vez. Portanto... Já falando... Falando nisso... O porquê? O porquê? O que é que fazia o Dicha de Canta... Junto com Gerlène? Bom... Não tinha... Diferente ponto de vista... A nível profissional. Não tenho... Hoje o objetivo. Ele tem hoje. Me deu... Me deu... Muito focada... Me desigir de mais pessoas... Muita que me desigir de mim. E se calhar... E se pesar... Na maneira que eu estava a relacionar... Como... Não como... Com primas... Mas como... Com profissionais. Como cantoras. Então... E se fazer não se separar... Porque... Minha sempre... Lá lá... E acho que também... Que estava... Uma dupla... Que foi exatamente... O que é que... Minha ele cresce 100%. Então... E qual é que... Qual é que... Dupla que eu queria ser... Ou com ele? Na realidade... Nunca eu me imaginava... Fazer parte de um dupla. Nem mim... E acho que nem ela... Segundo ele está a dizer. Mas... Eu me imaginava... Uma pessoa na mesma vibe que mim. E ela tem... Vibe diferente... Eu me deixava dizer sempre... Não... Pessoas diferentes... Te acabam a... Completar... Te acabam a dar um 100%. Mas... não é isso, diferenças no relacionamento, está pesado seu, então ele tinha um vibe diferente do meu então fui mariodo não crê-vos ele se calhar diga mais para o que é que ele crê não o que ele crê? sim, se calhar me tinha que respeitar há certo tempo tinha que respeitar essa maneira de evolução sei lá, não sei que sabe agora, Nubim, fala um bocadinho das músicas que há pouco tempo postaram no Youtube deu uma explosão da gaita se alguém pensa, é vídeo é música, cada vez que faz explodir, talvez é imagem que faz explodir, de maneira que faz esse vídeo, se alguém te comenta se alguém te acha está exagerado demais não está bom, ele só mostra o que ele é e assim por diante como é que surge a ideia de fazer essa música? gostaria de falar com a diabona? diabona é a maneira que um crê o homem depois de um ter sofrido com problemas de autoestima diabona é a maneira que um crê qualquer homem é o homem independentemente de sua forma física e para ele entender que ele tem uma capacidade e que ali na sociedade ninguém tem tal pé ele tem que bem fazer e a sociedade tem que bem engolir acho que o que é que cria tanta polêmica à volta de diabona foi o fato de não ser uma mulher para reafirmar a minha certeza que a mim é bom porque não tem que ser sempre falso não tem que dizer sempre ah não, não é tão bom para esperar dizer que a mim é bom para dizer obrigada não, para dizer que a mim é bom porque foi uma data de tempo sem ninguém dizer que a mim é bom tive que prender a mim mesmo era bom para conseguir manter a música então e exatamente porque funk na música tradicional já me vejo cada vez mais do que é que é certinho do que é que é esperado de uma menininha do que é que é esperado de uma cavardeana e porque porque também me está a dizer me está a dizer coisas que não é suposto um estado a dizer me estava a sentir mariot que diabona que comentários de diabona se eu me tivesse a desrespeitar alguém se eu não tivesse de frio alguma minoria mas um bem pensar me dizer assim pô tem gente que está a pôr bebida na música está a falar de ponte está a falar de groto está a falar de vodka está a falar de whisky homens e ninguém está a dizer nada e quando me dizem que me é diabona que estamos em autoestima não estamos a riota alguém corrigir por favor isso quer dizer que há indiferença nesse mundo tem indiferença tente quando é é outra coisa é o oi quando é homem tem problema quando um homem pode tirar camisa num videoclip e não não bebê até manhã por manhã quando é é um problema e um que incentiva nunca consumir álcool naquela música tem uma parte de música que está tem uma letra que está falando se um dia eu estivesse ali para me fazer a ver onde que é mais grande que o seu conhecimento o que é que é que eu refleto essa parte de música essa parte de letra é que quando pessoas estão em polpa estão julgando que ela é burra quando uma mulher está curta está que ela pode ser doutora entende? então para mim uma pessoa que tem aquele nível de preconceito lá tem pouco conhecimento alguém que tem um conhecimento alto que tem que e as músicas ali é porque eles mandaram para ninguém queriam mandar para a sociedade em geral justamente porque as pessoas é que bala reitiam naquele vídeo é que dá mais um graças a Deus e o porquê de toda essa sensualidade naquele pleno vídeo é bom como um artista agora se a gente pensa em fazer um vídeo ou se a gente desenha um vídeo não tem objetivo com aquele vídeo e qual que foi o objetivo em relação a esse vídeo e visto que esse vídeo dá uma explosão justamente no estrago não pode ter as duas facetas não pode ser as duas coisas não pode ser o que é o comportamento a modo que pode vestir curto se um quiser depende de a vibe pode depender muito dia tem dias que me quero vestir na ponta de polpa e me tem aquele direito lá sim tem direito de excluir e que tudo bem vou ser aquela que está vestindo de polpa e também eu queria usar a polícia porque me gostar e pessoas e pessoas dão exatamente do que quando gostar muito obrigado e nesse barulho dentro são cenas de incertezas que está pontuado assim depois que esse vídeo sai na boca era pessoas quando botam atrás de uma tela botei coragem botei uma filosofia de vida incrível um conhecimento incrível mas quando frente a frente é outra história ninguém estava a dizer normalmente antes antes era antes da Diabona tinha muito mais comentários negativos na rua do que depois de Diabona mas depois de Diabona tive mais comentários negativos na internet como botaria tudo as críticas tanto na rede social como também na vida na sociedade crioula foi tanto tempo para construir a autoestima como até hoje que nem um comentário nem um posicionamento de uma pessoa que muitas vezes sem noção porque normalmente nem uma pessoa de falar a música você nota ou você tempo ou nunca te gostar desse estilo de música ou não estou achando que eu tenho quadrado na reba ou não estou achando que eu tenho quadrado na funk é super normal ou nunca te gostar de ouvir ali Paris cantar tem amigos que eu tenho gostar de minhas músicas é normal entende tem amigos que eu tenho gostar de minhas músicas que coisa que tem a ver com agora que crítica normalmente não é crítica é hate isto sempre é vulgar ou te chamam não estou com as coisas lá nunca te afetam porque ele também de uma pessoa é inteligente ele também de uma pessoa é que te manda amor ou é que te dá realmente sua opinião baseada em alguma coisa de um fundamento entende então eu estava lá nunca 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 e que ela é que é palco que ele disse que o sonho subiu sonho todo mundo entende o sonho é de graça que é para paga vou querer ir para para o Coachella um dia na vida se Deus quiser não estava esperava até um dia vou dizer mas eu nunca estava aí ele está ficando resistido o que vai para Canela o que está lá essa vai ser dia flava na cidade se Deus quiser o que você gosta hoje atualmente de música calvariana muito bom vou te dizer tradicional a nível geral tradicional contemporâneo tudo tem quem que acreditar que a música cada vez te bate estraga ou que a sociedade também cada vez vai estraga mas nós não é fruto evolução minha mãe estava a tocar as músicas da época da minha mãe também ficava mais nada de sábado porque tem aquela coisa de não apegar as músicas antigas também e não saber que não tem que ser aberto porque também de novo e minha caridade é que tudo é um processo de evolução tudo é um processo de melhorar de alguma forma porque sempre te bate melhoria e também tem alguma coisa também que pode estragar mas sempre tem música boa mas ainda acho que tem uma coisa polémica ainda a nível de que a música é só tradicional o pessoal de música tradicional tem um preconceito para nós de fazer uma música que não é tradicional e a primeira coisa que vou te dizer se vou te discriminar alguém pelo tipo de música que ele te faz não pelo conteúdo da música pelo tipo de música mas pelo género de música que ele te faz vou te gostar de música vou te gostar de aquela música que vou te ouvir não música geral e que artista de nova geração que ele te admira me gostar de seu de Hilary Hilary é incrível ele é incrível ele é incrível a primeira vez que me gostei de Hilary é chorar sim e olha quem nunca está fazendo música assim ele pode comprovar ele sim gostava gostar de seu dele minha irmã prima dele gostar do meu e Diego também porque sempre um dia lembra ele está a fazer check-son na som de cá verde então ele está a cantar ele está a fazer a maneira ele estava naquele microfone lá de testar e tal então ele começou a cantar uma música que eu estou sem medo porque eu te amo eu disse não estou sem medo eu disse meu Deus gravar e a partir de lá ele ganhou um carinho para ele às vezes ele está a fazer um cover que ele está para ser se já associado e eu também agora ele está a fazer a música agora como ouvir aquela música como chorar vamos fazer tudo cascado não sei eu amava agora e amanhã é mais dor naquela música que eu vi eu me gostar de ser o Jorge também por tanto tanto de persistência na música e pelo que eu te fazer e que ele zomba pelo que eu te fazer uma música assim mesmo pelo que eu te fazer coladeira pelo que eu te fazer morna pelo que eu te fazer 10 dias a minha te fazer gente e ainda artista de Elida porque Elida ele é um cheiro ele está tudo como ele cantar música tradicional e ele conseguiu fazer tão ele que é tão deep tão profundo tão bonito e ele é bonito para a fronte e tranca folha bom eu nunca tenho um problema com estilo de música que nunca vou ter vou ter problema com o que conteúdo de música ter e a partir do momento que a boa música está fria a minoria a partir do momento que eu botei em uma sociedade que nós violamos quase todo dia que nós assediamos todo dia mesmo toda hora mesmo só comecei em casa bater aeroporto entrar no aeroporto me meter praia eu fui assediado uma data de vez Jesus então tenho uma data da minha direita de sofrer isso que eu quero tomar um pequeno na rua tem um assédio sim e onde é que tem gravidez na adolescência nunca poder fazer uma música de falar trancafoliar porque dói 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 saber que é bom não tentar cada vez para de ser meramente objeto sexual ou algo um bibelô ou um objeto sexual também uma pessoa que está fazendo seu sucesso de fazer uma música justamente objetifica a nós tudo é aquela dificuldade sendo um artista e morando não só sente exemplo pergunta não só sente artistas incríveis acredita não eu não tenho certeza nunca tenho dúvida mas infelizmente não está no meio onde é que ele tem praticamente mais acho que melhor qualidade de vídeo sim ele tem melhor qualidade de estúdio então está a ficar mais difícil é modo se um pouco uma pessoa ali um pouco com a outra pessoa ali sim eu me vejo os dois tipo desgana aquela meta no mesmo tempo sendo que eles estão correndo no mesmo lugar para desganar a meta um está mais para trás o outro mais para frente então para desgana aquele mesmo objetivo claro que precisam ter sempre mais vantagem ali tem mais gente também ali tem mais festivais ali tem mais maneira precisam de ganhar dinheiro com a música então é modo só me tenho que esforçar o dobro que quem está ali tem que esforçar mínimo o dobro de esforço de quem está ali para me alcançar um objetivo entende tanto um pensar um pensar mesmo bem viver ali para a maneira que a música está a mudar e que tem nenhum esse preconceito de 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 praia e ser só assim não porque eu me senti também que me abedi eu me senti que me senti da mesma forma me senti às vezes ficava tentando falar bem de um que eu estou a ver agora negociar tudo isso mas não tem que ter consciência que tem desigualdade tem outros artistas de são cintas tem zen moa naná 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 angajo bocate palavras para descrever naná naná no contra na festival praia o que o que tem o que tem capacidade de ouvir as coisas que ninguém quer ouvir. E tipo, moda se ele está sentindo, você vê aquela música do meu quê? Agora, por que? Vou te dar uma vez no fundo. Um fazer lá na casa. Fazer lá na casa. Só que ele mandou, me inventou lá na hora de ouvir, para apanhar. Apanhar a nota. Para fazer tudo. E ele tem, ele está, ele sentiu uma coisa, ele está polo, ele está fazendo a alma. E ele tem que exigir cheio dele também. Na hora que eu estou estudando, na hora que eu estou criando, ele tem que exigir cheio dele também. Um que eu estou gravando assim, não é? só que eu não sei. Nunca te vai gravar assim, não é? Porque para mim, a sua opinião te conta tchau, tchau, tchau. Até no nível das vezes, não gosto de uma coisa, ou só de assim, se ele diz ali, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E qual é que é plano para o futuro? Bom, eu vou te dar um EP de quatro, quatro músicas, logo, vídeo, não é? Mas é que é bom, é só que é, não é? Agora tu vai matar tudo, que agora eu vou te matar tudo, que eu não gostar. Essa é quatro músicas de mostrar, quatro maneiras de me ser totalmente diferente, e tu deixa em mim. Quatro? Quatro maneiras. Quatro estilos diferentes, num só, quatro em um. Sim, não quer dizer quatro personalidades, quatro, quatro vibe de mim, quatro maneiras. Tem dias, tem um jogo de maneiras, tem um jogo de maneiras, tem um jogo de pensativo, tem um jogo de tudo, Bom, pessoal, nós vamos te preparar para morrer. Ai, que é bem-de-a-bona, que pela próxima, nunca sabia que você, que também chega. E qual é que é a mensagem, final, que o Uta manda para pessoas que subindo dentro da praia, dentro do Cabo Verde, na sua océria, através da internet, e também pessoas que estão seguindo na canal de YouTube, de Rádio Cidade? Que nós tudo podemos, também mesmo esse conselho assim, não tentar, não desafiar, mesmo com isto a dizer, porque não há uma música, não trabalha, ou uma música que te dá, que te dá na cabeça, te dá sim, nós já temos que fazer dar, entendeu? E que não é para desistir nenhum tipo de sonho, não é para desistir nenhum tipo de objetivo, porque nós é feito nosso sonho, imagina-se não viver de coisas que eu nunca gostaria de fazer, ok? Imagina-nos chegar nos filhos, imagina-nos chegar nos 70 anos, me trabalhar, por exemplo, fazer criminologia, mas, por exemplo, me fazer medicina, suponhamos, me ir lá de ser médico, agora te imagina-me num palco, imagina-me? É por isso que nós temos dois, é por isso que nós temos profissionais, por exemplo, não podia ter um pintor excelente, que é um advogado médio, para te entender. Exato, é verdade, é verdade, é verdade. portanto, é ali para isso, muito obrigado mesmo, de coração, para o... Obrigada a eu. Para o outro, um tempinho, para não te encontrar ali na Rádio Cidade, é como uma entrevista, uma conversa, relaxa o espírito, né? Sucesso, super bom, na Bucarera, tudo de bom, que Deus dá vida, saúde, e tchau sucesso. Siga a Rádio Cidade na Instagram, arroba, Rádio Cidade Cabo Verde, link está na descrição do vídeo, e também, inscreve no canal, ativa o sininho, e dá like no vídeo. Rádio Cidade, sempre com o bom, no primeiro lugar.